Eu queria cantar-te um fado Que toda a gente ao ouvir Disse que o fado era teu Fado estranho e magoado Mas que puder senti-lo Tal na alma como eu Fado estranho e magoado Mas que puder senti-lo Tal na alma como eu E seria tão diferente Que ao ouvi-lo toda a gente Soubesse quem o cantava Quem o escreveu Não importa Que eu andei de porta em porta Só para ver se te encontrava Quem o escreveu Não importa Que eu andei de porta em porta Só para ver se te encontrava Eu ainda pôr-me Alguns versos O fado que é dos teus olhos O fado da tua voz Nossos fados são diversos Tu tens um fado Eu tenho outro Triste fado Que amos nós Nossos fados são diversos Tu tens um fado Eu tenho outro Triste fado Que amos nós Nossos fado Nossos fados Nossos fados Nossos fados São diversos Tu tens um fado Eu tenho outro Triste fado Que amos nós Muito bom Muito bom Obrigado Muito bom